Olá pessoal, começando mais um vídeo. Gente, tem várias pessoas pedindo pra mim preparar algumas receitinhas assim mais saudável, mais leve para o dia a dia. E como também não tô podendo comer por enquanto nada assim de tão pesado, pessoal, eu decidi preparar algumas receitinhas sim. Umas receitinhas low carb, mais leve, que qualquer pessoa pode preparar assim no dia a dia. E eu escolhi uma pra preparar hoje, juntinho com vocês. É muito facinho de fazer, gente. Vai pouquíssimos ingredientes, fica pronto em menos de 5 minutinhos. Pode ser preparado no café da manhã, no lanchinho da tarde, à noite, não tem hora, tá pessoal? E o recheio pode ser variado também, a gosto de cada um, tá gente? Eu, no caso, vou preparar hoje aqui com o recheio bem simples mesmo, bem facinho. Só pra mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá pessoal? E se vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra receber todos os vídeos quando eu postar. Deixa um joinha, deixa um comentário aqui também, tá pessoal? E me sigam lá no Instagram, que é arroba me chamem de Nandamel, tá pessoal? Todo dia eu tô por lá, compartilhando o meu dia a dia com vocês, então espero por vocês lá também. E eu vou parar aqui de lero lero e vou começar a preparar esse lanchinho, gente, delicioso, fácil de fazer. Não vai farinha de trigo. E gente, olha, pode comer que esse lanche não engorda, tá gente? Gente, então, vou parar aqui de lero lero e vou encostar meu buchinho lá na pia, gente. Pra preparar a massinha do nosso lanchinho, pessoal, a gente vai usar só aveia, pode ser em flocos, pode ser o farelo de aveia, ou farinha de aveia. E o que vocês tiverem em casa, tá pessoal? Qual que eu mostrei e serve? Um ovo e sal, gente. Muito facinho, poucos ingredientes. Gente, e olha, eu garanto pra vocês que fica uma delícia. Pode fazer o tipo de recheio que preferir, de frango, presunto e queijo, de carne moída, de atum. O recheio, gente, vai da criatividade de cada um mesmo. Então, eu vou parar aqui de lero lero e vou começar a preparar aqui, né gente? Vamos começar colocando um ovo em uma bacinha. Eu vou fazer, gente, uma receita aqui pequena. Caso vocês queiram dobrar a receita, assim, fazer um lanche maiorzinho, aí pode dobrar os ingredientes também, tá pessoal? Aí, eu costumo tirar aqui, gente, esse negocinho branco aqui do ovo. Prontinho. Aí, gente, o negocinho que fica aqui do ladinho, assim, aí eu tiro. Agora, eu dou uma misturadinha aqui no ovo. Bem facinho de fazer mesmo. Olha, não leva nem cinco minutinhos pra ficar pronto, tá pessoal? É um lanche bem rápido mesmo. E pode ser feito a qualquer hora do dia. Sal. Sal é a gosto, tá pessoal? E vamos dar outra misturadinha aqui. E vamos acrescentar a aveia. Como eu disse, pode ser em flocos, farelo de aveia, farinha de aveia, porque cada um tiver em casa. Vou colocar aqui, gente, uma, duas, três, quatro. Quatro colheres de sopa de aveia, tá pessoal? Eu olho assim, se você medira certinho. Não preciso nem medir na colher, gente. Porque eu sempre tô preparando aqui em casa. Aí, esses dias, eu postei lá no Instagram, nos stories. Aí, olha, as pessoas falaram, ah, mostra pra nós a receitinha, como você faz. Aí, eu decidi fazer aqui hoje, tá gente? Pronto. Misturei o ovo, coloquei o sal, misturei aqui junto com a aveia. A massinha do nosso lanche tá pronta. Gente, eu vou preparar esse lanchinho na tostadeira. Mas, caso alguém não tenha, assim, a tostadeira em casa, pode ser feito na frigideira também, tá gente? É a mesma coisa. Aí, eu tô untando aqui com um pouquinho de azeite. Pincelando os dois lados aqui, pra não grudar, né pessoal? E se for fazer na frigideira, é a mesma coisa. Coloca um pouquinho de azeite, de manteiga, margarina e unta assim. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai colocar metade da nossa massinha aqui. Vamos lá, olha aqui, gente. Coloca metade e reserva metade aqui, gente, pra colocar por cima. Aí, aqui, a gente vai dar uma esparramadinha assim. A mesma coisa na frigideira, tá pessoal? Olha só. Fica mais um pouquinho só, tá gente? Olha só. Dá uma esparramadinha assim. Não precisa parramar na tostadeira inteira, tá gente? É só uma parte mesmo, no tamanho de um lanche. Como eu disse, se alguém quiser fazer assim, um lanche maior, é só dobrar os ingredientes. Prontinho, gente. Aí, eu venho com o echeio. No caso, eu vou colocar pente de peru e mussarela. Aí, gente. Coloco uma fatia de cada assim. Deixo sempre a mussarela aqui no meio. Estão vendo só? E faço assim. Aí, pode colocar ou de assim ou de assim, tá gente? Colocar de assim. Agora, a gente vem com rodela de tomate. Coloco por cima. E orégano, gente. Coloco também. Eu tinha parado uns dias de ingerir tudo que iria leite, assim, mussarela. Porque eu tava com alergia, gente. Mas eu acho que é porque minha cirurgia tava recente. Agora, eu tô podendo botar aos poucos, assim. Tomar leite, comer mussarela. E aos pouquinhos mesmo, tá pessoal? Aí, eu só o pico um pouquinho de sal, esse tomate, assim, pra não ficar sem sal, né? E venho com o restante aqui. A nossa massinha. Coloco aqui por cima. Aí, gente. E espalhando. Gente, esse lanchinho fica muito top. Se vocês nunca fizeram, façam aí na casa de vocês. E é bom que não vai farinha, né? Tem muita gente que não pode ingerir nada, assim, que vai carboidrato, farinha de trigo. Então, pode substituir o pão tranquilamente por esse lanche. Agora, eu vou ligar a tostadeira aqui, gente, na tomada. Vamos lá. Aqui. Um pouquinho pra cá, né, pessoal? Vou ligar aqui. E vou fechar a tostadeira. Aí, eu deixo ela bem fechadinha. E aqui, acende uma luzinha, gente, quando tá pronto. Quando acender a luzinha aqui, eu vou dar uma olhadinha. Se eu quiser deixar um pouquinho mais, assim, pra ficar mais um tempo, aí também vai a gosto, né, pessoal? Eu vou olhando aqui, quando tá do meu jeitinho, aí eu tiro da tomada e o lanche tá pronto. Aí, eu vou mostrando pra vocês, tá, pessoal? Olha só, gente, já acendeu a outra luzinha aqui. Vou tirar da tomada aqui pra gente ver como ficou, né? É porque quando tá frio, fica uma só aqui. Não sei se a tostadeira de vocês é igual. Aí, quando tá prontinho, aí a outra acende. Vamos ver, gente. Olha, pessoal, olha esse lanche. Falem pra mim. Pode pegar uma espátula, assim. E arrumar certinho. Olha, gente. Sem farinha de trigo. Lanchinho toque aí pra preparar no café da manhã, no lanchinho da tarde. Ou até a noite, na hora que dá aquela fominha, né? Vontade de saborear alguma coisa, assim, diferente. Olha aqui, gente. Super dica pra vocês. E como eu disse também, o recheio vai a gosto de cada um, tá, pessoal? Olha que delícia. O cheirinho que fica aqui, gente. Olha. Que beldade. É de lamber os beijos, né, gente? Olha só que bonito. Por isso que é bom untar também, ó. A gente consegue tirar com bastante facilidade. Olha só, gente. Olha esse lanche. Gente, nem me falem, né? Feito com aveia. Hum. Que delícia, né, pessoal? Aí, eu vou colocar aqui no pratinho pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Eu vou cortar aqui no meio pra vocês verem como que fica. Olha só, gente. Gente, que delícia. Que beldade, né, pessoal? Vocês viram só, gente? Que receitinha fácil de fazer. Fácil, rápida. Poucos ingredientes. Bem econômico. Fica uma delícia. Pode ser feito na tostadeira, na frigideira. O que cada um tiver em casa. E o recheio vai a gosto de vocês, tá, pessoal? Olha. Hum. Esse lanchinho é tudo de bom. Delícia. Aí, eu tirei um pedacinho aqui, tá, gente? Verdade. Olha. Hum. Olha, gente. Ai, que delícia. Que beldade. Vocês estão vendo só. Hum. Gente, eu gosto de mostrar pra vocês, assim, pra vocês verem como que fica, né? Depois de pronto, olha. E pra tirar uma foto também depois, pra capa, né, pessoal? Com certeza. Olha só. E... Eu não tinha graça aqui, né? Pra saborear. Vocês estão servidos. Hein, gente? Olha. É tudo de bom. Hum. Gente. Olha. Delícia. Delícia. Olha, pra quem gosta de um cafezinho com um lanchinho desse super leve, hum, tá aí a dica pra vocês. Então, se vocês gostaram da receita, já deixa um joinha aqui no vídeo. Se inscrevam no canal, porque eu vou fazer várias receitinhas assim, fáceis, rápidas, econômicas. Me sigam lá no Instagram também. É arroba me chamem de Nandamel, tá, pessoal? Vou terminar por aqui, pra saborear essa beldade. Hum. Beijão pra todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Hum.